Fala galera, grande vitória hoje, hoje precisava ganhar nem que fosse por meio a zero, era o jogo da vida, o jogo do ano do Corinthians e o Corinthians conseguiu ganhar. 1 a 0 apertado, sofreu um sufoco no final que não precisava, na minha opinião o Ramon mexe errado de novo, olha ele colocar Romero e Garro, Romero entrou lá na frente, não fez nada, não marcou, não pressionou, não voltou pra marcar, ficou parado, teve momentos que ficava Memphis, Romero e Garro parado lá na frente, o pessoal sofrendo atrás, ele recuou o Thales Magno pra fazer um meio campo ali, também coitado, jogou o jogo inteiro, cansado, mas enfim, isso é pra outro vídeo, assunto pra outro vídeo, hoje é comemorar a vitória, dar aquela respirada, saímos da zona de rebaixamento, já estamos mirando ali a sua americana, mais 3 pontinhos a gente já encosta no Grêmio, e vamos ver aí o que o pessoal tá repercutindo na vitória, então já chega com o like, se inscreva no canal, quase batendo mil inscritos, e vamos ao vídeo. Tudo bem, Pedro? Um abraço a você, Léo, Jean, fã de esporte com a gente, o Corinthians venceu, ponto. Todo o restante vai caber ao debate, o que o Jean falou, que tem pouco a levar, cartão, eu, Léo, quem mais vier comentar, o torcedor queria saber dos três pontos, sair da zona de dormir, e até a comissão pra entender o que ela vai fazer de planejamento pra Racing e pro Derby contra o Palmeiras. O fundamental hoje era vencer, não tem muito o que negociar, se o Memphis poderia ter feito um papel diferente, se o Tales demorou a aparecer, ou quando apareceu não finalizou pra fazer dois, três, se é um outro papo, se o Garro poderia ter começado jogando, apesar do cartão, se já chegou a hora, depois de tantos meses já é hora de mostrar um pouco, esse debate é todo muito bonito pra quando se resolver a situação do Corinthians. Até lá, tem que se pontuar, porque o que vai ficar desse ano é se o Corinthians foi rebaixado ou não. Todo o restante é muito pequeno, dentro do tamanho do problema que chegou a se desenhar com mais clareza, o Corinthians foi tentando tirar do caminho. Foi uma boa partida? Não, não foi uma boa partida. O Corinthians é um grande time do ponto de vista coletivo, se a gente parar pra analisar o jogo. Não. O Cuiabá permite um jogo muito interessante, com calor que faz, na capital do Mato Grosso, com um campo, sabe, pesado, aquela grama mais alta. Não. Então, é tudo meio secundário, o Corinthians precisava vencer. Não adiantava aqui uma boa partida, um comportamento coletivo interessante e tomou um gol no final. Então, é também entender o que é o campeonato, o que é a situação, o Corinthians precisava vencer. Venceu. Tem muita coisa pra falar. Tem a bola do Tales que ele poderia ter resolvido no segundo tempo. Talvez isso, em algum momento mais crucial da temporada, vá pesar. Tem muita coisa. Agora, o importante é olhar. Quinta-feira, o que dá pra fazer? Quinta-feira, a partir da vitória de hoje. Você conseguiu tirar minimamente um peso do derby? Eu acho que sim, um empate no derby talvez não seja o pior dos mundos. Então, eu posso ir com outro tipo de desenho para o jogo de quinta-feira contra o Racing em Buenos Aires. Então, acho que é isso que vai se olhar agora, se colocar sobre a mesa no cenário do Corinthians. É, claro, o jogo foi ruim, não foi bom. Gente, é que tem o Corinthians envolvido, mas são duas equipes na zona do rebaixamento. Confrontos entre equipes na zona do rebaixamento, dificilmente são bons, né? Tensos, não bons. Oi? Eles são tensos, não bons. São tensos, não bons, exatamente. Agora, você sentiu do Corinthians realmente um problema de desempenho, um problema de foi mal tecnicamente a equipe ou você olhou ali e falou, pô, essa briga aí, o Corinthians está tenso, a bola está queimando no pé, está pesando um pouquinho a pressão. Você sentiu alguma coisa nesse sentido, Roberto? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esporte. Acho que um time que enfrenta essa situação dificilmente vai entrar em campo leve, solto, né? Sim, pensa bem, como você falou, era um jogo de 18º com 19º quando a bola rolou. Agora o Corinthians é o 15º, né? O Corinthians passou três times ali com 34 pontos na tabela, mas esse era o diagnóstico antes de começar o jogo. Todos esses pontos que o Pedro Ivo levantou me fazem crer que o torcedor que esperasse de vitória mais uma atuação exuberante, super convincente, esse cara teria um otimismo que o torcedor não teria muito motivo para ter. Eu acho que, se me falasse assim, como é que você imagina a vitória do Corinthians hoje se ela acontecer? Assim, apertada, sofrida, mas, para falar a real, não dá para falar que sofreu muito assim também. O jogo foi um jogo de... O Cuiabá, pouco fez, né? Jogo de pouca chance. Tem o pecado de não ter matado o jogo? Tem. Aquela bolinha vadia no final ali pode aparecer, você pode deixar escapar a vitória, mas a real é que não houve toda essa pressão também no final. A partir do momento que o Memphis fez o gol de pênalti no final do primeiro tempo, o jogo nunca apareceu e foi para uma direção diferente da vitória do Corinthians. Eu olho para a tabela aqui e o que essa rodada embolou, porque do Juventude, 18º, para o Grêmio, 11º, são quatro pontos. O Criciúma, que é o 12º, são três pontos. E o Criciúma tem nove vitórias só, então, em critério de desempate, ainda ficaria complicado ali com alguns times que estão ao redor dele. Quer dizer, você tem... Eu vou tratar o Cuiabá como condenado agora, porque 27 pontos soltando sete jogos com 21... É muito difícil. É o Cuiabá e o Atlético-Liense, realmente... Agora, de resto, é que tem times com o famoso viés de baixa, né? Bragantino, por exemplo, agora até mudou de técnico para tentar mexer um pouco... Mas pela primeira vez entrou na zona do rebaixamento. Mas agora, com esse resultado, está na zona de rebaixamento. Mas cada jogo... E assim, como você tem quase metade do campeonato envolvido nessa briga, você tem confronto direto toda rodada, né? Então, o que aconteceu agora ali com o Cuiabá e Corinthians, na próxima rodada você já vai ter de novo confrontos diretos. Você nunca tinha desinteressado hoje. Mas eu acho que o que chama atenção, né, é que a gente tem vários times com elenco para não estar aí. Quer dizer, vários times bons, que não deveriam estar aí. Porque uma coisa é, ah, você tem ali cinco times brigando contra o rebaixamento, um deles muito melhor do que os outros quatro, você vai dizer, bom, normal, né? Ainda que muitas vezes a gente veja um time melhor sofrer mais por estar ali, pelo peso, pela responsabilidade e tudo mais. A verdade é que se você tem um time muito melhor que os outros, é uma coisa. Mas aí a gente pega essa relação de candidatos ao rebaixamento que o Léo citou e a gente vê ali, o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Fluminense, todos esses times são times fortes, são times bons, são times que têm elenco para estar num outro lugar da tabela. Então, ok, você vai conseguir encontrar quatro, né? O Juventude está dentro da zona. O Vitória acho que tem um elenco abaixo desses todos que eu citei. Então, você poderia até olhar e dizer que esses talvez sejam os favoritos para cair. Tem o Criciúma também que já está um pouquinho acima, né, do Fluminense. Inclusive, um ponto acima. Mais classificação. É, aí ó, a gente está vendo bem essa relação. Eu acho interessante notar isso, né? Quantos times fortes, de certa maneira. Porque o próprio Corinthians hoje é um time forte, pelo menos do ponto de vista do potencial, né? E só uma questão que eu acho interessante. Nesse momento, o Corinthians tem 35 e ele tem... Oito vitórias. 31 jogos. Isso. Então, quem tem um jogo a menos é o Atlético Paranaense, que em caso de empate ou vitória, não joga o Corinthians para a zona do rebaixamento. Todo mundo na zona do rebaixamento tem os mesmos 31 jogos. Então, também tira um pouco aquele peso do que pode ser, a rodada, quem tem que compensar. Isso não é alívio. É tirando os asteristas, né? Essa altura do campeonato não tem muito alívio. Mas é o que a gente estava falando do venceu. Venceu e acabou. E hoje, por exemplo, precisava, pelo menos, dormir fora para pensar em quinta, para pensar em segunda que vem. É. Olha lá o que o Léo falou. Quatro pontos de diferença para o décimo primeiro colocado. Ou seja, ou seja, o Grêmio, nesse momento, ainda corre risco. Respirar, aliviar, sim. É claro que nem todos esses times vão conseguir pontuar ao mesmo tempo. Você tem confrontos diretos. Mas, por exemplo, o Flu pode passar o Grêmio. É Fluminense e Grêmio, sexta-feira, no Maracanã. Exatamente. O jogo que abre a rodada. Exatamente. No sábado, tem Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético pode passar ou Vitória. Então, você tem confrontos diretos em que um time pode passar o outro, né? Você não tem nenhuma... Você não tem aquela zona ali da água de salsicha, né? Não. Você não tem. O Grêmio com 38, se ele não achar que ele precisa olhar para o Red Bull Bragantino, está tudo errado. E, ao mesmo tempo, ele com 38, ele está mirando para ver o que acontece com o Galo, com o Vasco e com o Cruzeiro. Então, fica interessante também, porque não tem... Quando chegar o momento de desenhar a penúltima, última rodada. Ah, quem eu jogo para sábado ali? Não vai ter. Você não vai jogar ninguém para sábado. Isso raramente tem, né? Tudo vai estar interessante. Pedro, acho que é assim, porque como você tem essa questão também das vagas, muitas vagas em competições sul-americanas, você sempre tem ou uma briga por quarto lugar, ou uma briga por sexto, sétimo lugar. Ó, Jean, isso é o copo meio cheio ou meio vazio, né? Claro. O cara que vê meio vazio fala que essa é a briga contra o rebaixamento. O cara que vê meio cheio fala que é a briga por sul-americano. Por sul-americano, é verdade. É isso aí. Mas é difícil de contar o negócio. Porque tirando o Cuiabá e o Atlético-Liense, o resto está brigando com o sul-americano. Mas é de fato a mesma coisa, né? Porque assim, é a mesma briga, muitas vezes. Porque você tem uma zona de limbo ali de dois, três times que não vão pegar nada, né? Nem rebaixamento, nem... Aliás, para o Corinthians... Aliás, para o Corinthians é importante essa vaga de sul-americano. Importantíssimo. Mais uma competição ano que vem. Você pode ter o campeão da Libertadores e da Sula, né? Brasileiros. Libertadores é muito provável e da Sula ainda. Está mais difícil, mas pode ser também. Vai abrindo. Agora assim, para o Corinthians, quando a gente fala assim de pegar essa vaga na sul-americana, também porque pode ser que o Corinthians não vá para a Copa do Brasil. É isso, né? É uma possibilidade fora do Corinthians. Então o Corinthians já fica fora da Copa do Brasil. Essa sul-americana é importante. Ganha um peso maior para o Corinthians no ano que vem. Você diz a vaga na sul-americana. É porque a sul-americana em si tem um peso absurdo agora. Exato. Porque vencer a atual sul-americana, que parece uma missão difícil, complicada agora, pelo que o Racing joga, pelo empate no primeiro jogo, mas vencer a sul-americana teria um peso gigantesco para o Corinthians. Porque ele daria não apenas uma vaga na Libertadores, como automaticamente daria a vaga na Copa do Brasil. Exatamente. Você muda todo o cenário. Completamente. Do ponto de vista financeiro também. Além de, claro, valer um título e que seria importante para o Corinthians nesse momento. Mas hoje, eu acho que a prioridade tem... Agora, a gente até vai falar, né? Então, mas é o que a gente faz agora. Porque realmente, cara, deu uma clare... Assim, não é a vitória de hoje que deu uma clareada. O time continua jogando no futebol limitado. Tudo bem. Mas assim, quando a gente faz essa conta aí, fala... Cara, o Corinthians precisa de mais... Talvez dois empates da sul-americana e decisão nos pênaltis para ser campeão. E aí, ele ganha todas essas possibilidades. Abre o horizonte. Vai para a Libertadores. Vai para a Copa do Brasil. Permanece na Série A e tal. Eu não quero te ouvir com isso. Cara, como é... Não, mas como é que faz? Porque quinta-feira, quinta-feira, é um jogo onde o Racing é favorito. E tem um jogo contra o Palmeiras, que você mesmo falou na abertura e eu concordo, o empatezinho não está ruim por causa da vitória de hoje. Como faz quinta, que a gente vai transmitir, inclusive, hein? Eu acho que a gente volta para o debate ali, do início do programa. O torcedor... A gente vai olhar e falar desempenho, o que é que se tira para o jogo de quinta. A gente vai olhar e falar desempenho, o que é que se pode tirar para o derrubi de segunda-feira que vem. A gente vai olhar o que é que deu errado, o que precisa correr. O torcedor do Corinthians, ele hoje não está pensando que ele pode ganhar a Sul-Americana para carimbar, volta à Copa do Brasil e quem sabe uma liberta dele, porque ele precisa botar o pé no chão primeiro. Se você começar a mirar muito lá em cima, você não consegue dar o primeiro passo. Sabe aquela historinha meio clichê? Um degrau de cada vez, que se você botar para subir três, você vai tropeçar. Então, acho que o torcedor, o torcedor, sabe? Aquela coisa que você não dorme porque hoje precisava ganhar do Cuiabá, senão você poderia ver o pior cenário possível pela frente. Talvez uma desmobilização para a quinta e chegar pressionado por um derrubi que o Palmeiras é mais time hoje. Então, esse papo é muito interessante porque pode se abrir de horizonte, mas também pode se abrir de horizonte um Corinthians que a partir de abril do ano que vem tem um campeonato só brasileiro. Mas assim... Eu não sei se está muito no papo do Corinthians, entra na quinta-feira para mirar uma volta à Copa do Brasil e quem sabe uma liberta. Sabe, eu acho que é muito mais... Vamos à quinta, vamos ver o que é possível quinta. O corinthiano também sabe o que o Racing fez no Tatiana. Pois é. Fala, Guilherme. Não, eu acho que assim, agora não tem essa. Agora já foi. E acredito até que a ausência do Garro hoje, por exemplo, com o titular, porque eu acho que ninguém discute que o Garro hoje é melhor que o Coronado nessa posição e já ficou claro que os dois juntos só em casos muito específicos. Então, assim, não estranho o Garro estar no banco hoje, considerando que talvez o Corinthians esteja dizendo, cara, agora eu vou em dois jogos na sequência com o que eu tiver de melhor. E acho que faz todo sentido. Mas não é porque o Garro estava pendurado também, ele estava dando uma segurada pensando no derby? Não sei, porque também eu acho o seguinte, se fosse isso, cara, você já ia fazer a sua escolha automaticamente, entendeu? Ah, o Garro joga, então beleza, joga hoje e aí vai jogar na quinta contra o Racing, entendeu? O que eu acho que é assim, é melhor você ter... Vamos considerar o Garro o melhor jogador do Corinthians? Podemos considerar ainda, não sei. É, acho que sim. Eu acho que é melhor você poupá-lo do jogo de hoje, até do ponto de vista físico, porque dificilmente ele ia jogar três seguidas, né? Independentemente da questão do cartão. E aí você poupando hoje, você já garante a presença dele no domingo e pode tê-lo na quinta também. Então eu acho que é bem possível que para estes dois jogos, e aí são possíveis também escolhas táticas de acordo com o adversário, de acordo com o jogo, mas eu acho que de maneira geral, tanto em um jogo como no outro, o Corinthians tem que ir com aquilo que ele tem de melhor, com aquilo que o Ramon Dias considera o ideal para esses dois jogos. Obviamente, isso inclui também você fazer uma avaliação e falar, cara, esse cara vai estourar. Aí não, aí você tira. Mas se der, repete. Até porque, como domingo só tem a final da Copa do Brasil, né? O clássico é segunda-feira. Segunda-noite. Então você joga quinta, joga segunda, você tem um tempinho ali legal de recuperação. Lá na frente, feita a data FIFA. Então acho que dá para dar essa esticada na corda. É uma dúvida que eu tenho. Tem alguém ali muito próximo do desgaste, do limite ali da fadiga. Eu não tenho essa clareza. Você arrisca na quinta-feira? Não, se estiver próximo de machucar ou de questão física, você tira. Agora, o que eu estou dizendo é... Eu não tenho essa clareza, gente. Por cansaço, cara... É só desgaste ou é risco de lesão? Exato. Eu não tenho essa clareza depois do respiro que você ganha hoje. Eu não tenho essa clareza que, ah, então segurar porque só o que importa é a segunda. A segunda, você tirou algumas toneladas das costas para o derby com essa vitória de hoje. Então eu não sei se talvez um cansaço também te permita esticar um pouquinho. Dito isso que o Léo falou, você vê uma data FIFA pela frente, você tem... É, mas é o que a gente está falando, a gente não precisa poupar. Agora, tem que falar que o cansaço poderia tirar a corda. Eu acho que não estive um pouquinho na quinta. É o momento de esticar um pouquinho. Agora pode. Não, não, é isso. Exatamente. Depois eu olhei a data FIFA. É isso. É que, assim, não é hora de poupar. O que eu estou falando é isso. São dois jogos para você escalar os melhores, para você ir com a força máxima nos dois, a não ser que alguém tenha risco de lesão. Aí é uma outra coisa. Agora, para mim, o ponto é esse. Você tem que jogar com os titulares contra o Racing e contra o Palmeiras, a não ser que alguém tenha a chance de se machucar. Bom, dito isso, hoje, porque no último jogo a gente falou bastante sobre as substituições do Ramon, os erros que cometeu, como enfraqueceu o time no segundo tempo, como as opções foram questionáveis. Dito isso, hoje, Ramon foi bem? No que preservou? Se pensou em cartão? Se pensou em jogo de quinta? Falar depois do resultado também tira um pouco o peso, mas 1x0 com o time adversário sendo o Cuiabá, que o Corinthians tinha dificuldade para jogar, mas o Cuiabá também tinha. Era ruim para os dois. O Cuiabá é mais um jogo. Recentemente foi contra o Vasco. É mais um jogo que o Cuiabá toma 1x0 no primeiro tempo, ele precisa jogar no segundo tempo, ele não tem o que oferecer. Ele vai te oferecer um susto aqui e ali, uma bola de longe, mas ele não consegue, ele não tem ideia de como ele entra na área do Corinthians. Então, acho que também compromete um pouco. O Ramon errou, porque fica uma coisa muito ali do... Precisava só segurar, entendeu? Segurou. Gestão de cartões, deveria fazer. Deveria, porque você não sabia no início do jogo qual era o peso do jogo contra o Palmeiras. Então, acho que não chega perto do que foi a última partida, que o Ramon se exalta na coletiva, a torcida se incomoda a todo momento. Então, acho que hoje a pauta Ramon acertou, o jogo hoje não passa pelo Ramon. Entendeu? Eu acho que tem um pouco disso. E eu acho que, assim, se ele tivesse tanto medo do cartão para o Garro, eu não sei se ele teria colocado o Garro no lugar do Coronado, que já tinha tomado o cartão amarelo. E aí, ele correria o risco de perder os dois meias que ele tinha. Então, eu acho que ele, possivelmente, poupou o Garro, dizendo, meus jogos pela frente são muito importantes, tanto o Racing quanto... Eu ia falar mais importantes. É claro que um Palmeiras e Corinthians vai ser sempre mais importante do que um Cuiabá e Corinthians. Agora, do ponto de vista do confronto direto, de afundar de vez o Cuiabá, esse jogo de hoje era até mais importante. Mas acho que aí tem aquela avaliação de você dizer, eu preciso do Garro para vencer o Cuiabá? Não. E o que eu discuto não são as escolhas do Ramon Dias, o que eu discuto não são as substituições. O que eu acho que dá para discutir foi o rendimento do time mesmo, que contra um time tão limitado, como disse o Pedro, com tão pouco a oferecer, eu acho que o Corinthians talvez pudesse ter sofrido um pouquinho menos. Não que tenha sofrido muito, mas deixou aberto o jogo até o final, né? Correu algum risco ali no final. E tudo bem, o Thales Magno até poderia ter matado o jogo no segundo tempo, mas não é que o Corinthians produziu para matar esse jogo. De qualquer forma, eu acho que, especificamente no caso do Garro, ele poupa pensando, esse cara vai jogar os dois próximos jogos. E acho que o que mais cabe crítica aí não é a escalação e nem as substituições. Para mim, cabem críticas pelo rendimento do Corinthians. E vou te dizer, até pela postura no primeiro tempo, não parecia um jogo com a importância que esse jogo tinha. Um prazer, né? Uma coisa meio, uma formalidade ali. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo? Roda aí. Vamos lá. O Cuiabá teve mais posse de bola, 56%, mas é aquela posse que sai de lugar algum para lugar nenhum, né? E é isso. Grande vitória. Os três pontos eram o que mais importava, não importava como fosse o jogo. E o principal, o Corinthians entrou com 16 pendurados, né? Entre titulares e reservas. E a gente conseguiu sair só com um suspenso, que foi o coronado. Na minha opinião, ele fez uma falta até besta, lá no campo do adversário, no final do primeiro tempo. Mas eu prefiro que ele faça a falta e fique fora do jogo, né? Tome o cartão do que sofrer um gol igual sofremos contra o Racing, onde o rapaz pega a bola atrás do meio de campo, dribla todo mundo e faz o gol. Então, grande vitória. Vai dar aquela respirada. E se você gostou, chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo a prospecção dos próximos jogos. E até mais!